E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de Watch Dogs. Estamos chegando aqui em mais um esconderijo de gangues. Prontinho, tá aqui na frente. Nosso objetivo mais uma vez é perfilar um alvo. A gente vai se esconder aqui. E usar a câmera pra poder fazer o trabalho. Já deu pra perceber que temos atiradoras de Elite. Mas o alvo ainda tá escondido. Então vamos lá. Sem mais debilhantes. Vamos usar a arma de mongol câncer. Que é mais garantida. Basta um tiro e eles caem. Agora como a gente tá mais perto, não precisa ser mais de longo ao câncer. Eles tão vindo pra mais perto. Isso aí é normal. Vamos por aqui por trás. porque eles estão ali na frente oh eu não tenho nenhuma chance é, é melhor correr mesmo eu vejo o segundo lugar meu irmão Chakara é um homem moço estamos com um grande problema aqui oh beleza ganhamos um ponto de habilidade depois a gente distribui só falta uma pessoa aqui para a gente finalizar é este o alvo não vamos deixar ele fugir mas não pode matar também tem que golpear e agora vamos ter que seguir ele se limpar change e aí é e aí e aí e aí e aí Vamos tomar cuidado para não bater, esse carro está escorregando demais. Beleza, conseguimos neutralizar o carro, o cara está tentando escapar de novo, a gente deu mole aqui. Prontinho, finalizamos mais um esconderijo de ganhos, é isso aí galera, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.